Poder ser artista, poder trabalhar com arte e o papel que ela acaba tendo na minha vida é achar que de alguma maneira todos os artistas estão em algum nível resolvendo questões suas e dos seus naquilo que a gente está fazendo. A arte me dá essa possibilidade de fazer essas revisões, sejam de questões íntimas e pessoais, sejam das questões com as quais eu me relaciono em perímetros mais próximos, um pouco mais afastados, na comunidade, na sociedade, com quem há essa identificação. Meu trabalho, a minha vontade, meu desejo na hora de fazer aquilo, minha motivação é levantar dúvidas sobre, é fazer com que a pessoa que está vendo aquilo se questione sobre determinados comportamentos ou determinados códigos que talvez estejam enraizados e a gente não para para pensar sobre de onde aquilo pode ter vindo. Enfim.